Número de bolas para destacar uma paixão chamada futebol, segunda parte, passe de quadrilha. Iniciaremos duas formações, sendo a primeira um X e um túnel. O X representará este grande cenário que é a Copa do Mundo e um túnel representará a essência de nossa quadra junina. Terceira parte, física e vida, vem caracterizar uma melhor alemã, onde a meia mostrará toda a riqueza, costume e seu povo. Quarta parte, revolução de partes de quadrilha. Dançaremos a música, chiclete com banana, para evoluirmos numa só sintonia. Mostraremos um pouco de nossas evoluções, coreografadas, em sequência formaremos um símbolo representando toda a tributação mundial que é o futebol. Quinta parte, dança para o acólico. Axé, música de Beto Cedralo, representa todos os símbolos conquistados por nosso país. Destacou-se como a mais conquista no ano de 98, com a música A Festa. Xote, representa as grandes disputas das grandes seleções no mundo do futebol. Sendo assim, dançaremos um xote marcado, bailado, explorado, numa coreografia de gratis, salsa. Axé, representa o baile de toda a nação, sendo a música do fenômeno Rick e Marte, onde mesmo resultará a emoção da vitória narrada em vários gols. Axé, representa a grande conquista do Pena Música do Carrapicho. Sexta parte, partes de quadrilha. Coloaremos uma bandeira, uma sirena e outros, mas verejaremos nossa seleção e não esquecendo de nossa quadrilha. Saída, música. Maluquete representa a festa de comemoração de nossa seleção por todo o país e sua folia. Agora, com vocês, a quadrilha mistura. Opa, o quê? Essa meia confundiu lá ainda. Opa, o quê? Beleza? Estrela brasileira, o quê? Muito boa noite ao público presente, das suas geradas. No programa, proposta temática. Brasil, uma viagem em suas conquistas rumo à Pensa. Ao mesmo tempo, posso apresentar meus casais destaques. Brasil, uma viagem em sua família. Brasil, uma viagem em suas conquistas rumo à Penta. Em 1958, Copa da Suécia, passa a eles apresentar casal Suécia. Com vocês, casal Suécia. Em 63, Copa do Chile, parcializa a apresentar, casal Chile! Beleza! Iniciativa, Copa do México, parcializa a apresentar, casal México! Aê! A show 94, Copa dos Estados Unidos, é Brasil! Aí está, casal, é os Estados Unidos! A show 94, Copa dos Estados Unidos, já na Coreia e no Japão, faz a gente apresentar, casal, Coreia do Sul! Aplausos galera, uma bonita! Aplausos 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 Representando a Copa da Coreia e no Sul, seja bom! Aplausos 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 E a Rupa Lexa, representando, com pura, alemã! Aplausos 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 Copa da Alemanha, é isso aí, isso é, Estrela Brasileira 2006. Direto muito horrível, que também lhes apresento, eu, representando a maior paixão do brasileiro, o futebol, Marcelo Figueiredo, para toda a conta desse catáculo, que a partir desse momento, vai valer apresentar, ela, que sem dúvida nenhuma, é a sensação do contrário do país, Estrela Brasileira 2006, São Paulo de Janeiro. Dentro da maior manifestação mundial, onde 170 milhões de brasileiros, se unem a uma só paixão, pois a partir de agora, o grupo de aproveitamento fotógrafo, Estrela Brasileira, viaja pelos cinco países, onde o Brasil conquistou a taça do mundo do lugar de amor. E para sabermos que somos brasileiros, vejam aqui, um tema de fortes emoções. Estrela Brasileira 2006, Estrela Brasileira 2006, E para engrandecer este evento, dependendo como proposta a todos os municípios, Estrela Brasileira, propiosamente lhes apresenta, Brasil, uma grande, as suas conquistas, uma UECSA, isto é, Estrela Brasileira. E para engrandecer, Estrela Brasileira, στα d' Freseira 2006, A circunstidade, o choque, não ganhou os setor novos que trabalham no sistema. A entrega, bandeiras, representando a circunstância, a bolas, a paixão dos brasileiros. Isto é, a história brasileira, com os mil e seis. Criatividade, chave, venência. Simplesmente, estrela brasileira, ventana, dois mil e seis. E estrela brasileira. É um trema do chico, cópia do outro. Embaido, esse, cipou da banana. É um trema, ele é um trema, ele é um trema. Criatividade, chave, venência. O que você pode fazer? Diga! A CIDADE NO BRASIL 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 A sombra é a sombra... A sombra é a sombra... A sombra é a sombra. A sombra é a sombra, a sombra é a sombra. E a sombra é o nosso destino reto. E pararam a sombra de muita gravidade. O que a fé é cada motivo é o meu amor. E hoje o tempo é a sombra de mim. Tchau, tchau, tchau! Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Vai virar, vai virar, vai virar Por que a gente tiver. Ok. Vai virar O que é isso? Eu quero saber isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Pra mim, não é isso né? O que é isso? É isso, é isso aqui. E aí, o Jair é o Jair, o Jair é o Jair, o Jair é o Jair. O Jair é o Jair, o Jair é o Jair, o Jair é o Jair. Muito obrigado, muito obrigado, mas estamos aqui para cumprir com o nosso dever. Agradecendo ao governo do estado Amapá, governador Valdez, ao prefeito Adelson de Vitória de Jair, ao deputado Roberto Mons e Evandro Nome, aqui está, para apresentar um dos maiores espetáculos do estado Amapá, a quadrilha Os Estados Unidos. E nesse momento, vamos chamar o nosso marcador, uma salva de palmas para Os Estados Unidos. O nome do público, o presidente, é com muita honra nessa discussão, que aqui me muda. Eu, Zil, pela primeira vez, marcando uma associação unida. Alô, Estrela Jair! Vamos lá. O público, o presidente, eu tenho a honra de apresentar os meus casais de destaque. Com vocês, Maricilda, nossa missão caída, representando a cachoeira de Santo Antônio. O nosso próximo casal destaque. O terceiro casal destaque, representando o Vale do Jair, Rostam e Márcia. E, representando a nossa associação, Lúcio e Waldo e Daniel. Público, o público presente, eu tenho a honra e a satisfação de apresentar para vocês o nosso grito de guerra. Vamos lá, associação. Vestação. Cinco, seis, sete, dois. Foi! Opa, na determinação! Pronto lutaremos para ser os campeões! E, oh, 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 e, oh! Amigos do Alô, chegamos todos! Aí está a primeira vez, a nova homenagem, as primas inteiras do nosso país, os primeiros da vida. Ei! 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 Ei Se bem, né? 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 E? Se bem, né? Se bem, né? E? 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 se a gente vai via se a gente vai via a nossa caciere e onde representada pela nossa vista e com mais de um estado Abertura 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 O que é isso? Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos, chavão! Vamos, chavão! Vamos, chavão! Vamos, chavão! Segue! E aí, ainda não é vacio! A partir de agora, meu chavão! Alguém se acima de novo, foi! E aqui, meu chavão foi agora a última vez! Os homens mostrando que o pessoal traz uma palavra de matemática. Tudo em cima, foi o único que eu mostrei a coragem de atendas. A nossa equilibrada é o melhor. O pessoal está aí. Está tudo cheio do céu e a brisa a gente provisa fazer o futebol. Está tudo cheio do céu e a brisa a gente provisa fazer o futebol. Gostei agora. varit e me abelم a chegar. Estou lendo nas causas. Vamos lá, somente lá para acertar. Porém, este é claro que acho escrito com Deus porque as minhas causas. Tribune! Esagerar! Esfinido! A memória remarkable ex-metre-me que é o fãs do mundo O fãs do mundo A doce-me Pra fazer os sãs prontos em cima do Futebol do Cicleta O que é isso? Vamos lá! 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 Vamos ela! É o chamele, busca da minha beleza, é o chamele Viva o menino morrendo, chorando e chenendo e não se maio Você é o que você quer, morrer Opa! 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 Yeah! Opa! Oh! Oh! Música E aí, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? Boa! Isso, né? Minha luta, o que é que eu vou fazer? Se você pensa que já é o futuro, a gente vai fazer isso aí, é só uma pessoa. E aí, esse aí é do Anemaginete! E aí, a gente vai fazer isso aí. O que é que eu faço? E aí, olha lá aí! Vou te dar carinho, amor E muito afeto, mano! Ei!! Suponhamos que isto seja uma revista Faz o que? Você fica? Uma bandeira criada A luz do seu repério Estão prontos Essa cadeira se desmica Ae, e, e, e E, 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 e Que comence a fiesta! Comence a fiesta, espetá-los do Matur Discord? Vamos ganhar o feedback de ótimo participate do Matur. É isso! Gal transaction play, A радиo! E aí, senhoras e senhores? 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 E aí, comecei só! Bora, palento! E aí, tá bom pra tudo! E aí, tá bom pra tudo! Ai, ai! Ah! Tá bom pra tudo! É meu prais, ok? Isso aí, tá bom pra tudo! Foi, hein! É e aí, velho, vai a mulher! É e aí! Iじゃない! Boa, caramba! Aí, genial, Daniel! Pois isso é, eu sou corporal, todo bem de nome ador, não se assuste, pois isso é, ele não é troco. Música 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 Música